Eu deveria ter começado esse vídeo antes? Eu deveria ter começado esse vídeo antes, mas porém estamos aqui. Hoje eu fiz uma grande, grande, grande... Ai meu Deus, eu não me decidi se olhe pra tela ou pra câmera. Vou continuar olhando pra tela. Uma grande mudança, tipo, foi muito super rápido. Tipo, ontem, eu vou deixar a data do dia que eu tô gravando esse vídeo. Ontem, eu saí, fui no mercado, aí eu parei do nada e comecei a olhar tintas de cabelo. Aí eu disse, cara, é essa com a que eu vou comprar. Peguei a tinta, levei. Aí, hoje, hoje é tarde, foi por causa da minha avó, falei com a minha tia, aí ela fez aqui o negócio do meu cabelo. Meu Deus, vou mostrar pra vocês em primeira mão, assim, diga-se de passagem, porque eu não sei se eu vou aparecer primeiro no Instagram ou se eu vou primeiro aparecer aqui no YouTube. Não sei, mas vou decidir até lá. Bom, então, ai meu Deus, deixa eu soltar a câmera aí e mostrar pra vocês. Só lembrando que eu acabei de sair do banho, então meu cabelo ainda está molhadinho. Mas depois eu mostrei seco pra vocês. Ai meu Deus. E lembrando que ele também não vai ficar nessa cor, ele vai ficar mais escuro, mas ele vai ficar nesse tom meio louro, alaranjado por alguns dias. Mas logo, logo, ele vai escurecer e vai ficar do jeito que eu quero. Olha, ele tá muito quebrado. Tipo, eu fiz hoje, 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 isso. Aí eu cheguei em casa, dei uma hidratação nele. Minha voz tá saindo legal. Eu sempre erro na hora de falar assim em vídeo. Bom, aí... A tintura que eu comprei é mais ou menos essa cor aqui, ó. Mais claro. Aí pra cá ele tá mais escuro. Eipa. Deu uma desfocada. Pra cá ele tá mais escuro. E aqui na frente ele tá mais claro. Aí eu vou dar uma penteada pra me mostrar direitinho pra vocês. Na hora que eu dei uma penteada pra vocês, vão conseguir ver a diferença, ó. Tá mais claro aqui. E ele tá mais escuro pra cá. Mas essa luz também não me ajuda, né? Entendeu? Aí ficou estranho por causa da minha sobrancelha também. Mas lembrando que eu não vou ficar desse jeito. Ele vai mudar a cor. E ele tá molhado, né? Eu vou mostrar pra vocês. Depois ele seco. Nossa, eu fiquei com uma... Também eu tô gravando a câmera de baixo pra cima. Então, tá muito bom esse louro. Ainda grava desse ângulo. Piorou. Mas, tipo, só o ângulo. Tá meio estranho, né, gente? Eu sei, mas ele não vai ficar assim. Gente, deu uma amarradinha no meu cabelo pra vocês verem ele. Peraí, atenção. Ó, agora eu achei que ele tá bem uniforme. Entendeu? Mas aí, quando eu dou uma dobradinha nele, parece que ele fica mais claro. E mais pra baixo, mais escuro. Mas eu acho que não é não. Acho que só é impressão. Mas ele tá super normal. Maldicito. Ó. Có. Ótimo. Mas não... Se inscreva no canal E agora é só esperar passar os dias Pra ver se ele dá uma Uma apagadinha Ou se não eu tenho que comprar uma tinta Pra ele ficar do tom que eu quero Gente, mostrei ontem o meu cabelo O preço, mas eu vou mostrar ele solto Ele tá nessa cor aqui, ó De jeito que eu falei Um louro meu alaranjado Será que dá pra focar aqui com a luz? Que essas luzes daqui do meu quarto não me ajudam Ó Aí eu tô passando um olhinho nele Pra ele ficar brilhoso E não ficar É um fuasal Tá tipo o meu assim, ó Douradinho Tá bonito Só que o que não tá colando É minha sobrancelha, né? Porque eu brindei desde a raiz aqui, ó Mas aí eu logo logo vou comprar minha tinta de cabelo E tudo vai ficar bem Então esse foi o vídeo Mostrando eu loura Nossa, uma bagunça aqui atrás, né? Deixa em off Vamos virar pra cá Acho que não é um pouco a bagunça Então esse foi o vídeo Mostrando um pouquinho Eu loura, né? Logo logo eu vou comprar minha tinta De cabelo da cor que eu quero E vai sair esse louro Alaranjado Um Ah Se inscreve no canal Segue as minhas redes sociais Que o link que estão aqui embaixo É isso Um Big beijo E até o próximo vídeo 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 E aí E aí